E aí galera, o OneFifty está no ar, hoje estamos aqui na Pinheiro Estética Automotiva Cadê? Aqui Funilaria e Pintura E hoje vocês vão conhecer os novos parceiros do canal que vão pintar O Kinder, a Legacy e a BMW É isso, sem mais delongas, sem pintura Tão fodido Fica suave, você não vai aparecer não? Não, não vai não Ô, tem que apresentar vocês pros caras, mano E aí? Não, fala aí Vini Senão eu vou te chamar de tigas, hein mano Fala 300 Os caras vão fazer memes e as porra, mano Fala 300 E aí? Fala 300 E aí Rafa, bom? Fala 300 Você apresenta aí pros caras, fala Meu nome é Rafa Meu nome é Rafa Não, não Você tem que entender que não é Os caras habitam a fazer esse tipo de coisa Pega a Pintura lá, vai Pega a Pintura pros caras E aí mano, qual que é o seu nome? Caralho, tá timidão também? Também tem que aparecer, mano É lógico, tem que conhecer todo mundo aqui, mano Esse cara vai ficar famosão, não é não? Fala aí Tem que falar o nome ou o vulgo? Ah, depende, né mano Fala o vulgo aí Apresentação na internet, ô Vênus Fala aí, chega aí Chega aí, chega aí Não, mano, mas o cara tá com uma pereba na boca A gente borra a imagem igual do jornal, tá ligado? Borra a imagem igual do jornal Fala aí, você apreende a história, mano Meu nome? É Vênus, meu apelido é Vênus Vênus? É isso aí, ô Tigas, né? Tigas, você que sabe aí Bom Caralho Eles tão mexendo no Fusca aqui Qual que foi o trampo desse Fusca? Pintou inteiro, deixou, fez primer? Qual que é? Esse Fusca aí veio pra fazer só um polimento Tá E aí acabou, começou a fazer retoque, retoque, retoque Ou seja, é melhor desmontar e pintar inteiro Cor original que você vai pintar Cor original, branco paina Boa, show E que pé que tá nesse exato momento? Aí a gente vai pintar a carroceria primeiro Foi toda preparada Vou pintar a parte interna de caixa de roda Depois a gente vai pintar a pará-lama por dentro também A única coisa que não foi retirada é as portas Por causa dos pinos e tal A gente preferiu manter o original Deixar nesse esquema aí E vai dar sequência pintando o restante das peças Capô, tampa, todas as peças por dentro e por fora Tudo desmontado, vidro, borracha Pra não ficar emenda, nada É isso aí Show de bola A gente vai mostrar um pouco do espaço depois, galera Mas vamos dar um foco aqui no Fuscão Pra vocês verem como é que é Olha o Venas tá metendo O que que é isso aí? Esse aqui é um desengraxante Quase igual, né? Acertei por pouco, hein, mano Porra É, a gente manja demais Pô, o bondo Fusca aqui pra pintar a entrada de porta sem arrancar a porta Dá, né? O bagulho abre tudo aqui, mano É, exatamente Por isso que eu cheguei Da hora Pra manter os pinos Originais, né? Alinhamento Alinhamento e tal Dá muito trampo alinhar essa porta depois? Dá, mano Dá? Dá, muito trampo Isso aí tirou do lugar, provavelmente não volta Sério, mano? É, sério, mano Principalmente pela idade da peça Sim Tem tudo isso relacionado Boa Aí a gente optou por deixar no lugar Show de bola Então mete marchando a Tintona, hein Vamos lá Vamos gravar pros caras Ó, galera Vamos mostrar pra vocês como é que é de dentro da cabine de pintura Eu só tenho rinite bronquite Mas se eu morrer O cartão fica salvo O Vitorino dá um jeito de editar e botar vocês Fazer um vídeo de homenagem a mim Puxando o ventinho aí pra tirar a poeirinha preparada, né? Arzão Ar em tudo Agora é cinto Agora é cinto E aí Puxando Puxando Olha galera, número para orçamento Facebook e Instagram Show Só para lembrar Que obviamente ainda temos parceria com a Fraga Autoestético A Pinheiro vai cuidar Martelinho de ouro e tinta dos nossos carros basicamente Então o Fraga cuida de toda a parte estética De limpeza e tudo mais Então Está tudo certo Ninguém vai atropelar ninguém Galera, a maréia do Luan foi pintada aqui Pretendo Saindo daqui Eu pretendo passar lá na Medico de Turino Para mostrar a maréia para vocês Nadando em gasopada aqui Porque eu estava lá dentro Mas enfim Depois daqui A gente passa lá na Medico Para mostrar a maréia para os carros Verdade Está pronto Falou que foi pintada aqui É, falei Foi pintada aqui Cuspiu bastante com força agora Terminou lá Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou Só na primeira Empoeiradinha só Espera aí E aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tome mais tinta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí galera, tá dando a última ademão ali, ademão geralzona Vou mostrar pra vocês depois se terminar, né, porque lá dentro não deu muito certo de ficar não Mas só pra vocês verem o olhinho Olha o bicho aí, ó Show Tá bem aí, mano? Quer uma carona pro médico? Se liga, galera, como é que ficou? Tinta PU Trampo, né, mano? Dá, né? É mais difícil pintar com PU ou pintar com a normal? Meu, né, dá trabalho os dois, né, só que aqui é esmalte, né, então é uma hora que tem que tomar cuidado Porque você tem que pintar, brilhar, fazer tudo certinho pra ficar show, né? Entendi Mas tá aí E qual que é o segredo disso aí? De pintar com PU? Tem algum segredo? Não, minha opinião não tem segredo, é dar o tempo ao tempo a cada demão de tinta pra poder ficar legal, né? Pode ficar E tá aí, agora deixar secar legal, né? Boa Fazer o serviço de lixamento e polimento Show de bola Pra poder começar a montagem Show de bola Galera, só pra explicar, as paredes estão meio sujas aqui Mas eles vão passar por um processo de reforma Se tudo der certo, eles vão pegar o galpão do lado aqui, né? Lissa Fazer só o lance de estética e tudo mais, que a gente também vai mostrar pra vocês Mas é meio que uma reforma aqui que tá rolando Vai ficar um espaço show Ih, o focão tá aí Do jeito Vocês lembram como é que tava a caixa aqui de roda dentro aqui, ó? Interna do paralama Isso é louco, ficou bom, hein, mano? Parabéns Muito bom Show Agora é só montar as rodas e dar partida, né? É isso mesmo Fechou Já dá pra andar com ele hoje? Será ou não? Já dá? Não demorou, vamos esperar eles montarem aqui Bom, galera, encerrando por aqui E agora bora pra MADE mostrar a maré como é que ficou pra vocês, hein? Boa italiana tem que ter massa Hã? Boa italiana tem que ter massa Muita, né? Galera, acabamos de chegar aqui na MADE Estamos aqui com o cabeça de nós todos Fala, galera Luan Que horas são agora, Luan? 6h20 Já era hora de ir embora, né? É, de dar tchau Não é hora de estar gravando o vídeo, né? Não Não, né? Tô um pouco cansado Pra quem não sabe, esse cabeça de nós todos tá trabalhando na MADE aqui E aqui é uma areia que a gente já havia falado lá no vídeo Uma areia dele que foi pintado lá com o pessoal da Pinheiro E o bagulho ficou louco, hein, mano? Não foi dado o primeiro polimento ainda Tem que dar mais uma baixada no verniz pra polir de novo Mas ficou animal, mano Tem um homem que fala do trampo dos caras Ficou da hora, velho Muito antes da gente conhecer os caras Eu já tinha elogiado pra caralho Porque eu achei muito bom O teto do carro A pintura Até por isso que a gente se interessou de fechar alguma coisa E bem acessível Que assim, como todo mundo sabe Eu não tô com grana e tal Pra vestir tudo no carro E eu levei pro Rafa, na verdade, pra pintar o cofre E a frente Não sei se galera que lembra Mas a frente dela era bem feia Bem desalinhada E era mais pra alinhar a frente Então o para-choque tá meio solto Tem que terminar de alinhar Falta pintar a capa dos Miller Acabou chegando depois Não, mas olha isso, velho Mas, velho Ficou muito legal o trampo do carro Aí o Rafa conseguiu Foi bem acessível o valor E o Rafa, o arroz Que é Vinícius, né? Não sei se vocês vão chamar de arroz Aí eles deram a maior atenção Pintaram o carro inteiro Meu, foi animal assim Eu conheço o Rafa há muito tempo Pela amizade e tudo Foi animal o que fizeram no meu carro Nem acreditei, mano Foi animal Foi da hora, hein? E bem acessível pra galera aí É, então, esse é o mais importante A gente trazer um serviço de qualidade Mas que se a gente fosse pagar Que a gente pudesse, tipo, falar Não, eu vou realizar o sonho De pintar meu carro inteiro, né? Sim Quer filmar aqui o cofre? Pra vocês verem? O cofre também é um bagulho Que ficou animal, mano Falta ainda eu colocar As abas O chicote tá um pouquinho bagunçado ainda Olha lá Aqui as longarinas Até essa longarina Tinha um serviço de funilaria Que foi feito Que ninguém nem vê onde é que era Porque esse carro já Foi tomou uma pancadinha Preciso colar os adesivos De volta, as coisas Meu, ficou muito bom Não, ficou muito da hora E é um bagulho que Que você tinha falado Ah, vou pintar da mesma cor E eu falei Ah, mano Será que fica da hora e tal? No for fim das contas, mano Só de repintar o carro Com uma pintura de qualidade Sim Quantos anos depois? 20 anos depois? Na verdade esse carro Já tinha se passado por um retoque A única coisa que não era Retocar do teto E até uma curiosidade Desse carro Lembra que ela tinha uns podres aqui? Sim Ela tinha podre bem aqui Sim Eu nunca vi maré com podre A minha tinha Aí eles tiraram o vidro e tal Fizeram o trampo Filaria Ficou zero Eu lembro que tinha uns podrezinhos aqui Isso Bem no canto E assim Foi por isso que eles decidiram pintar Eles me aconselharam Falaram Meu, a gente facilita Tal, dar um jeito Pra conseguir Porque já ia ter que tirar o vidro Retocar a parte do teto E fazer a frente E o resto do carro todo cagado É uma cor que é difícil Acertar Mano Até o acabamento aqui Que você falou Que tem uma cor É um tom específico É tom? Fala É tipo um tom É um cinza meio fosco Só que ele brilha um pouco E os caras A gente conversou bastante E acertaram a cor Pra mim ficou animal Mano A textura Original que ele tem Fizeram tudo Muito louco Até o para-choque Não tinha aquele Não, era tudo bom Eu comprei outro para-choque Ele não abaixava Agora esse aqui Não liga a zona que tá dentro Ah, isso é normal, né? Tá em obras Tem até a faixa de obras Agora abaixa Ah, agora abaixa Que antes o bagulho lá não deixava Pegava no escapamento Pegava no escape Mano, mas eu gostei demais Cara, ficou um trampo assim Bem legal Ó, se eu pegar aqui na blusa Olha Minha, nossa Dava pra ver certinho daqui Ficou muito legal o carro Eu não tenho nem o que falar Olha, pegar assim de lado Mano, bom mesmo Muito louco E fora que ainda falta finalizar, né? O polimento Sim, eu tenho que rodar com o carro Pelo menos um meizinho, dois meses Tomar sol pro verniz Baixar de 100 Aqui no vídeo Obviamente não dá pra ver Mas se você passar a mão Você sente que tá mole ainda Pintou Mas meu, animal Fora que ainda eles vão fazer Galera aí que for fazer trampo Contar com eles Pintou o carro inteiro Ganhei a pintura das rodas de brinde Aí, ó Já fica a dica Dica a dica É só negociar Que essa roda já foi reformada Mas eu Deu umas alaguinhas Deu umas barbeiradas por aí Entendeu? Ficou animal É o carro assim que eu sempre sonhei Agora ficou do jeito que você queria, né? E é foda que se você Fosse pintar o carro Sem, tipo Ah, pinta num lugar que você não conhece E tal E acaba, tipo Pintando zoado Você se decepciona Fica pior do que tava Exatamente Você fala Puta, gastei dinheiro Tempo e o carro não ficou da hora Exatamente Assim, é o trampo dos caras Eu já confio Os carros da minha família Do meu pai Carros meus Higienização Algumas coisas Eram trampos menores Só que, meu A parte de funilaria Eles me surpreenderam Que não tem jeito Ficou da hora demais Não tem jeito Bom, então aí O Luan acabou de fuder vocês aí Ô, Rafa e Vini Falou que se pintar o carro inteiro Ganha a pintura das rodas Ganha, ganha, ganha Mas Se for inscrito não Fala que veio pela Amphift Que é promoção Isso, promoção Quem quiser pintar o carro inteiro Tá aí Então tá apresentado Nossos novos parceiros A gente saiu de lá Viu pra Média Só pra gravar pra vocês Mostrar o carro pra vocês É, Luanzita Que já Antes de Vamos pôr a capa de novo Vamos pôr de novo, né Então é isso, galera Se vocês gostaram desse vídeo Gostaram dessa nova parceria A gente vai gerar muito conteúdo com eles Sobre pintura Mostrar os carros que eles fazem Um pouco do trabalho deles A gente vai pintar os nossos carros Em algum momento O primeiro, obviamente, é o Kinder Por questão de prioridade Uma questão que tá horrível É, exatamente Daí em diante A gente vai ver o que vai fazer Com a BMW Vicente Com a minha Legacy A gente vai alinhando com eles Com o tempo Mas a gente tem Uma parceria agora Mais acessível, né Pro público Pra Tem um preço justo, né Luan Tem um preço justo Meu, justíssimo Não tem nem o que falar E assim Facilidade pra pagar Parcelar Meu, é só Sentar e conversar Que os meninos são Eles dão um jeito, né Meu, eles dão um jeito De atender o projeto de vocês Essa é a nova parceria Com a Pinheiro A gente vai mostrar Os trampos aí Com ele De agora em diante Vamos pintar o Kinder E não sabemos ainda quando Mas vai ficar muito bom A gente vai mostrar Todo o processo de pintura lá E Por favor Dá uma força lá Entra no Instagram dos caras Segue a página deles Curte o trampo deles Prestigiem o trampo deles Que isso ajuda muito A gente também Então é legal Que eles veem Que vocês têm força A gente tem força Juntar esses quase 30 mil inscritos aí Pessoas que são Bem engajadas Que gostam do canal Entra lá Segue a página deles Deixa o comentário Na última foto Hashtag Vim pela OneFist E isso é bem bacana Para eles verem que Vocês estão curtindo O trabalho dele Vocês curtiram a princípio O trabalho da Maré Depois vão ver outros trabalhos Fora o do Fusca Que a gente vai mostrar A finalização também Então é isso Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Ativa o sininho Deixa o comentário Se inscreva no canal Seja membro Participa do sorteio dos bancos Tem o link aqui na descrição E é isso Atra nas lives Faz as perguntas Para nós Luan é o participante Assíduo das lives Estou dentro E você está virando Meio que o professor Pardal Os caras só perguntam Para você Só bomba É com o Robinho Não E detalhe que é só de Maré 90% é de Maré Não compre Maré Dá um trabalho lasgado Mas vale a pena Então fechou Valeu O Ofift É nóis